Café com a Presidenta Porque nós temos ótimas notícias Desde maio, Luciano, quando lançamos o Brasil Carinhoso Já conseguimos tirar da pobreza extrema 2 milhões e 800 mil crianças até 6 anos de idade É muito importante dizer, Luciano, que junto com essas crianças Também saíram da miséria seus pais e irmãos O que significa que o Brasil Carinhoso beneficiou 8 milhões e 700 mil pessoas Nós ainda temos um longo caminho pela frente Mas esses primeiros resultados, Luciano, nos estimulam a continuar firmes No nosso compromisso de erradicar a pobreza extrema no Brasil E quais famílias têm direito ao Brasil Carinhoso, Presidenta? Olha, Luciano, se com tudo que a família ganha, com o trabalho e o Bolsa Família Ela não chegar a receber R$ 70,00 por pessoa Então essa família está vivendo na extrema pobreza E tem direito ao benefício do Brasil Carinhoso Nós, Luciano, queremos garantir que cada pessoa tenha, no mínimo, uma renda de R$ 70,00 por mês Para garantir que o Brasil Carinhoso chegue a todo mundo que precisa O governo conta com uma parceria muito importante nos municípios Que é o chamado gestor do Bolsa Família O gestor do Bolsa Família, Luciano, é o pai do Bolsa Família É quem cuida para tudo dar certo no Bolsa Família Por isso, eu quero pedir aos gestores do Bolsa Família De todo o Brasil Que continue se empenhando na busca ativa Em procurar quem precisa receber o Bolsa Família E também que garantam que o cadastro dessas famílias Seja bem feito, com informações completas e corretas As famílias, Luciano, também precisam fazer a sua parte Elas precisam manter o cadastro atualizado Manter o cartão de vacina das crianças em dia E garantir que as crianças frequentem a escola Por falar em escola, Presidenta O Brasil Carinhoso também está aumentando a quantidade de creches e pré-escolas? Ah, está sim, Luciano Para isso, nós estamos antecipando os recursos para as prefeituras O nosso objetivo é garantir, desde cedo, uma boa formação para todas as crianças Tem também outro incentivo, Luciano Quando a vaga na creche ou na pré-escola é destinada às crianças do Bolsa Família Nós repassamos 50% a mais de recursos O Brasil Carinhoso vai ajudar também a melhorar a alimentação dessas crianças? Já está ajudando O governo aumentou em 66% o dinheiro repassado aos municípios Para melhorar ainda mais a merenda nas escolas públicas Porque a gente sabe, né, Luciano? Que uma alimentação rica em nutrientes e vitaminas É muito importante para a formação das crianças É também por isso que nós estamos distribuindo Para todas as crianças do Brasil Os suplementos de ferro e de vitamina A 2,7 milhões de crianças do Norte e do Nordeste Do Vale do Jequitinhonha e do Mocuri, em Minas Gerais Já receberam a mega dose de vitamina A O Brasil Carinhoso, Luciano, também está fornecendo remédio de graça Para a asma na rede, a que tem farmácia popular Para você ter uma ideia, Luciano Desde que os remédios para a asma começaram a ser distribuídos de graça A procura por esses medicamentos aumentou em quatro vezes Veja só, as pessoas estavam precisando do remédio E muitas vezes não tinham como comprá-lo Presidenta, o Brasil Carinhoso está mesmo fazendo muitas coisas Pelas crianças pobres do Brasil, não é? Olha, Luciano, ele está contribuindo para reduzir a pobreza extrema Que atinge fortemente as crianças E nós queremos mudar essa situação Oferecendo aos nossos brasileirinhos mais vulneráveis Todas as condições para que eles cresçam fortes Cresçam saudáveis Se alimentem Estudem Tenham remédio E tenham brinquedo Mas, para garantir às crianças um futuro melhor Precisamos que a vida de toda a sua família melhore É isso que estamos fazendo com o Brasil Carinhoso Com o Bolsa Família e com o Plano Brasil Sem Miséria Presidenta, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim Obrigado por mais esse café Eu queria aproveitar o programa Para mandar um beijo muito carinhoso para todas as nossas crianças Nessa semana que é delas São as nossas crianças, Luciano Que mais me inspiram a fazer do Brasil Um país rico em oportunidades para todos O futuro desse país é das crianças E, portanto, o presente também tem de ser delas Até a semana que vem Até lá, Presidenta Você que nos ouve pode acessar esse programa na internet O endereço é www.café.ebc.com.br Nós voltamos na próxima segunda-feira Até lá Café com a Presidenta Café com a Presidenta